A gente tá aqui, hein? Olha lá, olha lá Vai lá, jogo, né? Jogo, junto, ninguém ganha, jogo, jogo, jogo É o canal Sinucas do Recanto, gravando aqui da setor Mojô, do Recanto da Zema No Brasil É o Recanto da Zema gravando Esse é o neguinho, o nosso neguinho Bora de bora, meu velho Esse é o canal Sinucas do Recanto Tava jogando futebol, pô Tava jogando bola, caralho Tem que correr, né? Eu falei, eu posso Correr pra cá É mesmo, é mesmo O canal Sinucas do Recanto Hein? Tu vai te pegar no canal, não vai? Vai lá É, cara, não É Você poderia te pegar na Patricia É O que ela não foi impresso dela? Iمن Esse mesmo é o meu bebê, que tem melodia Eu quero me apurar O meu bebê Ele nomina O meu bebê Obrigado. 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 Obrigado.